Oi, terceiro ano, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, vou pedir que vocês peguem a questão de vocês do Amigavelmente e abram a página 156 e 157. Bom, nessas páginas vai estar contando uma história de quando o Castor, o Urso e a Loba estavam juntos vendo o pôr do sol. O pôr do sol estava muito lindo e foi aí que o Castor teve uma ideia que eles dissessem as qualidades que eles veem uns nos outros, as qualidades pessoais que eles admiram um no outro. Então, o Urso disse o que ele admirava na Loba e no Castor, o Castor disse o que ele admirava no Urso e na Loba e a Loba disse o que ela admirava no Urso e no Castor. Então, eles começaram a dizer as qualidades que eles gostavam uns nos outros e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que são as qualidades pessoais, então? São coisas que as pessoas têm de bom, é o que nós admiramos das outras pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa cozinha muito bem, uma qualidade que ela tem é essa de cozinhar muito bem porque ela faz uma comida muito gostosa. Se você tem um amigo que você pode confiar, então essa é uma qualidade que ele tem. Ele é um amigo fiel, leal, uma pessoa que você sabe que pode sempre contar com ele. Então, as pessoas, elas têm qualidades que nós podemos admirar e isso nelas. Da mesma forma que nós temos as nossas qualidades pessoais, as outras pessoas também têm. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer dos exercícios, tá bom? Então, para isso, eu vou pedir que vocês abram a página de vocês. Lá na página 158. Lá vai ter o exercício da questão 1. E lá está perguntando por que o Castor teve a ideia de que cada um descreveu essas qualidades que eles admiram um outro. Por que você acha que o Castor teve essa ideia? Lembra que eu falei que eles estavam em um pôr do sol muito linda? Então, eu quero que vocês escrevam aí o porquê, tá? É importante também que vocês leiam a história junto com a pessoa que está te ajudando, que você leia a história para saber o final. O que aconteceu no final dela? Quais foram as qualidades que um falou sobre o outro? Então, leia o texto para vocês saberem, tá bom? Lá na página 159, no exercício 2, vocês vão ter que escrever as qualidades que cada um disse sobre o outro. Então, o que o Castor disse sobre o Urso? O que o Urso disse sobre o Castor? Então, vocês vão ter que ler o texto e colocar aqui as qualidades que um disse sobre o outro, tá? Agora, na questão 3, também nessa página 159, é uma questão de ligar os pontos. Então, vocês vão ter que ligar essas palavras aqui com o significado delas, tá? Então, isso aqui, companheirismo, generosidade, vitalidade, sagacidade, lealdade e honestidade, também são qualidades pessoais que nós ou as outras pessoas podem ter. Então, companheirismo é alguém que é amigo, que sempre está com você, que é companheiro. Generosidade é alguém que sabe dividir, compartilhar. Sabe aquele amiguinho que sempre divide com você as coisas que ele tem ou o lanche dele? Ele é generoso, então, generosidade. Vitalidade é uma pessoa que tem ânimo, que tem energia, que é animado. Sagacidade é alguém que tem facilidade para aprender. Lealdade é uma pessoa que é fiel, que é confiável. Você tem alguém que você pode confiar? Porque essa pessoa, ela é leal. Ela tem a qualidade de lealdade. Honestidade, que é ser verdadeiro. É uma pessoa que é verdadeira. Ela não mente, ela não engana, ela sempre diz a verdade. Então, essas palavras também são qualidades pessoais que nós podemos ter ou que as outras pessoas que estão do nosso lado também podem ter. Então, aí no exercício 3, na página 159, vocês vão ligar essas qualidades com os significados dela, tá bom? E agora, lá na página 160, no exercício 4, vocês vão ter que escolher 3 pessoas e listar as qualidades dessas pessoas. Então, você pode escolher um amigo, a professora, a mamãe, o papai, o seu irmão, a sua avó, o seu avô. Vocês vão escolher 3 pessoas e listar as qualidades que você vê nessa pessoa, tá bom? E lá na página 161, no exercício 5, você vai ter que listar as suas qualidades. A gente já falou sobre as qualidades das outras pessoas, né? Então, é aquilo que a pessoa sabe fazer bem, é o que ela faz bem, é ela ser amigo, companheiro, não mentir, tudo isso são qualidades. E você, você sabe quais são as suas qualidades? O que você sabe fazer bem? Como você trata a outra pessoa? Tudo isso são as suas qualidades. Então, eu quero que você escreva aí no exercício 5, tá bom? E para finalizar, lá na página 165, 166, 167, é um exercício para você fazer com a sua família, tá bom? Então, cada um de vocês, vamos colocar lá o nome da pessoa, da família, e a qualidade positiva que ela tem, tá? Então, é para você fazer esse exercício com a sua família. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Essa é a nossa aula de hoje, eu vejo vocês na próxima semana. Tchau.